O que é o Wi-Fi 7, Samuel, para a gente? Quando ele foi lançado, o que ele tem de novo comparado com o Wi-Fi 6? Tá, vamos lá. Bom, o Wi-Fi 7 é o novo, atual, novíssimo padrão de Wi-Fi que a gente tem, que foi certificado pelo Wi-Fi Alliance agora em janeiro de 2024 e que está em vias de ser aprovado pelos grupos de trabalho de 3E, que vai ser o que a gente vai chamar de padrão .11BE. Atual padrão de Wi-Fi, esse é o Wi-Fi 7. O que ele tem de diferente? Bom, o Wi-Fi 7 tem um conjunto de recursos bem mais avançados do que aqueles que a gente teve no Wi-Fi 6, que foi o padrão anterior. Então, alguns desses recursos. Por exemplo, o Wi-Fi 7 usa uma nova técnica de modulação. Para eu poder transmitir bits da computação para o meio RF, eu tenho que transformar esse sinal digital dos bits em ondas. faixas em ondas eletromagnéticas são os sinais onde esses bits estão sendo transmitidos, na minha portadora. E a gente faz isso através de uma técnica que a gente chama modulação. Modular é converter do digital para o analógico. O Wi-Fi 7 usa modulações mais complexas que me permitem carregar, nas ondas, mais bits por símbolo. Então, só para vocês terem uma medida de comparação. No Wi-Fi 6, eu carrego 10 bits por símbolo. Isso é uma modulação que chama 1024 QAM. No Wi-Fi 7, eu estou com 12 bits por símbolo. 4.096 QAM isso chama. Ou seja, em termos de velocidade, se eu tiver um bom sinal próximo do AP, ele é 20% mais eficiente porque ele consegue representar mais símbolos dentro dos seus sinais. Isso é uma das características, não é a mais importante. A mais importante eu vou chegar daqui a pouco. Outra característica. O Wi-Fi 7 é o primeiro padrão de Wi-Fi, na linha de tudo aquilo que a gente veio falando até agora, que suporta canais tão largos quanto 320 MHz. Lembrando que isso é lindo do ponto de vista de marketing, para eu mostrar que eu consigo taxas de transmissão enormes. Taxas de transmissão de 4.8 gigabits por segundo, por exemplo. Mas não quer dizer que na prática isso seja eficiente. Mas enfim, é um recurso também. Mas ele tem outros recursos que tornam ele muito mais interessante. Três, particularmente, eu vou falar, que são muito importantes. Vamos lá. O primeiro recurso que chama muito a atenção, que é algo inédito na história do Wi-Fi, é o que a gente chama de operação multilink, ou MLO, multilink operation. O que é isso? Historicamente, um equipamento de Wi-Fi pode ter já mais de um rádio, pode ter 2.4 só, ou 2.4 e 5, ou 2.4 e 5, 6, mas historicamente, até antes do Wi-Fi 7, necessariamente todos os equipamentos se conectavam a um único rádio no momento. Não existia a possibilidade de um cliente se conectar em mais de um rádio de um ponto de acesso. Ou ele se conectava em 2.4, ou em 5, ou em 6, e a transmissão era feita naquela conexão. Com o multilink operation do Wi-Fi 7, a gente, pela primeira vez na história do Wi-Fi, pode ter um cliente conectado num ponto de acesso, num único ponto de acesso, o mesmo cliente em relação ao mesmo AP, em mais de um rádio, dois ou três. Então, eu posso ter uma combinação de rádios, 2.4 e 5, 2.4 e 6, 5 e 6, eventualmente, que a gente ainda não tem na prática, hoje nos equipamentos clientes, 2.4, 5 e 6. E aí você fala assim, Samuel, mas por que isso é interessante? Dá para a gente explorar três casos de uso, a gente fala disso. O primeiro, na linha de mais taxa de transmissão, é agregação de rádios para eu ter mais throughput. Então, eu me conecto simultaneamente num canal de 20 em 2.4, um canal de 40 em 5, um canal de 80 em 6, e somo a banda de tudo isso para o usuário ver mais velocidade. Mas isso é o caso que, normalmente, eu falo que é o menos útil. É bonito nos números, mas na prática é o menos útil. O que é muito mais interessante? Um negócio que a gente chama de seleção de banda. O que é isso? A gente vai ter a transmissão, o meu cliente conectado simultaneamente em dois ou três rádios, analisando o status de cada rádio, de cada canal em que ele está conectado, e escoando os quadros de saída, por momento, naquele momento, para o rádio que estiver melhor. Então, eu tenho dez quadros para escoar. O meu dispositivo cliente vai estar conectado nos três, mas ele só vai transmitir em um por vez, até para economizar a bateria, porque é ruim para o dispositivo cliente se conectar em múltiplos rádios simultaneamente e usar esses rádios porque ele gasta a bateria, mas eu tenho dez quadros para entregar. Eu vou entregar um no canal de 6 GHz, outro no canal de 6 porque agora ele está melhor, outro no de 6 de novo porque ele está melhor, agora eu vou para o de 5 porque ele ficou melhor, agora eu, eventualmente, vou para o de 2.4, porque pode ter acontecido dele ficar melhor, o próximo eu vou mandar para 6 de novo, agora eu vou mandar para 5. Então, isso, na prática, impacta para o usuário em experiência de menor latência. Camada 8